O que está acontecendo lá? Outro avião está nos seguindo. Quem poderia ser? Tem certeza de que sabe pilotar essa coisa, pai? Sim, claro. Não me irrite agora. Estou tentando salvar sua mãe aqui. Ok, desculpe. Estamos sendo seguidos. Há foguetes aqui? Por que você está perguntando? Bem, então podemos cortá-los. Sim, existem foguetes. Atire. Por favor, não faça isso. Sim, agora mesmo. O que foi isso? Era um foguete. Eles são loucos. Nós os atingimos. Não, isso foi um aviso. Eu quero que você atire e bata neles. Por favor, não faça isso. Você esqueceu, querida. Apenas deixe eu e minha família em paz. Querida. Vou te deixar sozinha depois do casamento. Eu não quero me casar com você. Todos dizem isso, mas você quer. Por favor, deixe-me falar com meu marido. Mas eu sou seu homem. Quero dizer meu ex-marido. Você tem dois minutos. Estou fazendo a conexão. Diga oi para Lisa por mim. Não, eu não vou fazer isso. Por que não? Por que você é louco? Agora, calhe a boca. Oi, mãe. É a Lisa. Oi, querida. Papai pode me ouvir também? Sim, você está no alto-falante. Muito bom. Querida, por favor, vire-se imediatamente. Por que? Você está em perigo. O cara é louco. Ninguém sabe o que ele fará a seguir. Para onde você está voando? Para Bali. Ok, e por que Bali? Vamos passar nossa lua de mel lá. Eu vou tirar você daí. Não, você não vai. Atire no foguete. Eu não quero fazer isso. Atire agora mesmo. Me desculpe. Atenção, querida. Eu te odeio. Não fique tão triste. Estaremos em Paris em breve. Precisamos reabastecer. São nossas primeiras férias. Marie. Eu já estou ansioso por isso. Eu não. Quanto tempo demora o reabastecimento? Demoro cerca de duas horas. Ótimo. Então, teremos tempo para passear pela cidade. O que você quer na cidade? Ainda precisamos comprar um vestido para o casamento para você. Eu não quero ir para a cidade. Vá ou eu vou atirar nela. Você realmente é um monstro. Não, sou seu monstro. Não foi um elogio. Comece a andar agora. E você não vai a lugar nenhum. Ah! Você está bem, Lisa? Você está ferido? Eu estou bem. Aquele idiota acabou de nos matar. Precisamos sair da água. Sim, antes que os tubarões cheguem. Bom dia. Como posso te ajudar? Bom dia. Minha esposa quer comprar um vestido de noiva. Você vai se casar? Parabéns. Obrigado. Onde estão as roupas? Venha comigo. Temos muitas roupas para você. O que você acha disso? É perfeito. Quanto custa o vestido? Custa 5 mil euros. Uma pechincha. O que acha, querida? Eu quero ir para casa. Estamos quase terminando. Onde está a caixa registradora? Bem lá em cima. Querida, espere por mim aqui. Eu vou pagar. Rápido. Preciso que você me ajude. Antes que ele volte. O que aconteceu? Ele me sequestrou. Chame a polícia. Ah, esse é o jogo de RPG. Seu marido me contou sobre isso. O que você quer dizer? Não se preocupe, eu sei. Você foi sequestrado. Não é um maldito jogo. Estou em perigo. Nossa, você está fazendo sua parte muito bem. Respeito. Oh, esqueça isso. Existe uma segunda maneira de sair daqui? Sim, lá em cima. Por que você está perguntando? Onde está minha adorável esposa? Acho que ela está levando esse RPG muito a sério. O que você quer dizer? Sua esposa fugiu. Para onde ela foi? Ela correu até a saída. Desculpe-me, por favor. Sim. Preciso que você me ajude. Desculpe-me. Onde posso encontrar o aeroporto? Eu não falo inglês. Oh, esqueça isso. Eu posso fazer isso sozinho também. Tem uma praia lá em cima. Lisa, vá lá. Nade mais rápido. Onde estamos? Estamos em Nice. É no sul da França, não é? Sim, isso mesmo. Como chegaremos a Paris a partir daqui? Há um trem expresso lá atrás. Você chegará a Paris em duas horas. Obrigado. Vamos pegar esse. Vamos libertar a mamãe. Sim, vamos embora. Desculpe-me, por favor. Bom dia. Estou procurando minha esposa. Você já viu alguém usando um vestido de noiva? Sim. Obrigado. Eu sei aonde você está indo. Marie, não teste minha paciência. Preciso encontrar o avião. Então eu posso ir para casa. Acho que estacionamos mais à frente. O que você já está fazendo aqui? Marie. E por que você está usando um vestido de noiva? Vou explicar isso mais tarde. Podemos lançar o avião? O tanque ainda não está cheio. Não vamos chegar a Bali. Podemos voltar para a Alemanha? Sim, o tanque é suficiente para isso. Ok, vamos. Marie, querida. Onde você está? Tenho uma surpresa para você. Onde ela está? Meu Deus, o avião. Devemos chamar a polícia. É mais seguro. Ligue a máquina. O que foi isso? Vou dar uma olhada. Ligue o motor. Por que você não está me ouvindo? Porque você é estúpido. Só quero que tenhamos um bom casamento. Quantas vezes mais eu tenho que te dizer? Eu não quero me casar com você. Você conhece o ditado. Os amantes gostam de provocar um ao outro. Não nesse caso. Estamos voando para Bali. Quer você goste ou não. Isso é a voz de Félix. Preciso chamar a polícia. Polícia, como posso te ajudar? Aqui é o Capitão Miller falando. Meu avião foi sequestrado. Onde você está? No aeroporto de Paris. Há algum refém? Sim, uma mulher. O sequestrador tem uma arma? Sim, ele tem uma arma. Aguente aí. Estamos chegando. Obrigado. Aqui é a polícia falando. Saia com as mãos para cima. Quanto custa o vestido de noiva? A, 3 mil euros. B, 5 mil euros. C, 10 mil euros. Deixe um comentário. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.